Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, quem vos fala é Doni Neves, tá aqui com o Bruno Mosca! Salve galera! E é nóis aqui ó, parceria total, fechada. E é assim ó, pessoal, pessoal do meu canal, canal do Bruno Mosca, feliz Natal pra todos. E é isso aí. Então galera, tamo aqui hoje no Morro do Cristo, entendeu? Pra vocês verem aí a paisagem de Leme, as motocas tá aqui também ó, Doni Neves e o Bruno Mosca. E né, subiu aqui hoje só pra desejar um Feliz Natal pra vocês mano, imagina só! Legal, pra vocês que estiveram com a gente aí durante o ano todo né Bruno? Feliz Natal pra todos, pra família aí. E que 2016 a gente possa tá junto né Bruno? Lógico, que 2016 o bagulho vai pegar aqui, tem uma surpresinha pra galera aí. Isso, exatamente, tem duas máquinas pintando na área aí, vamos deixar essa aqui só pra andar no mato ó. Entendeu? E então vem coisa nova aí. Você já aproveita, já clica no dedão aí ó, já carga um like aí, compartilha os vídeos, que nos ajuda. E não é problema? Porque se não pô, como é que faz? Então um abraço pra todos aí, pra toda a família. Fica com Deus e escuta aí o ronco do motor que agora o bicho vai pegar. Vai pegar, escuta aí, essa aí é pra celebrar. Feliz 2015, tudo demais pra nós galera! Verdade! Felipão de Portugal, Feliz 2015, Feliz Natal meu amigo. Tu que é uma pessoa simpática, gente fina pra caramba. Entra lá pessoal ó, Felipe XJ6 Portugal. Cara fera, muito gente boa. Tá no seu canal lá também ou não? Tá lá, eu acho que tá, o Felipe Portugal lá, é nóis moleque. Cara, tubarão, é nóis tubarão, tubarão da CG aí ó. Tamo junto e aqui é parceria, não é não Bruno? Parceria, caralho. Aqui é parceria, é nóis e assim que é pessoal. E assim que é moleque! Feliz Natal! Feliz Natal!